Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Vamos ser felizes, que é de graça e faz bem pra alma. Eu falei essa frase esses dias lá no Instagram e eu gostei tanto dela que vou falar aqui também no YouTube. Se você não segue o nosso Instagram ainda, vai lá. É um casamento em construção. Eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo. E se você chegou aqui no vídeo e ainda não deu o teu joinha, já vai deixando aí. Porque quando você dá o joinha, aquele joinha assim de legal, quer dizer que você está gostando do vídeo, está gostando do canal. Né, Rubem? E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo pra fazer parte da família. Hoje é... Hoje é... Hoje vai ser um vlog de comidas. Eu vou fazer hoje um cupcake na Ifray. Vou fazer cuscuz também agora pro almoço. Tá na hora do almoço. Vamos agora pra cozinha. E lá eu converso mais com você. Bora? Cuida, amiga! Bora, Rubem. Esse aqui gosta de aparecer, viu? Você gosta do YouTube? Bora, amiga! Então, a receitinha que eu vou fazer do cupcake veio junto com a minha Ifray, ó. Essa daqui é a minha Ifray. E veio esse livrinho aqui. Eu nunca tinha dado nada por ele. Só que ontem eu queria fazer bolo e o Zair disse que eu não fizesse porque o fogo, o gás tá pouco. Aí eu peguei e fui dar uma olhadinha nele e vi essa receita. Peraí, o Rubem tá aqui no meu colo. Que dá pra fazer o cupcake na Ifray. Então eu fiz ontem. Muito bem, Rubem. Peraí que eu vou pegar aqui. E deu certo. Ficou uma delícia. Aí eu falei... Orra, meu Deus. O Rubem acabou de derrubar o farro de Ingumar. Ele não para, não. Mas ele tá aqui, ó. Então eu falei lá no Instagram que tava pensando em fazer. E algumas amigas escolheram, né? Disseram que eu fizesse. E eu vim aqui fazer. Se você segue lá no Instagram, deixa aqui a hashtag vim do Instagram pra eu saber que você já conhece lá, já segue a gente. E se não segue ainda, fica aí o convite pra você. Agora eu vou pra cozinha mesmo. Começar a fazer o cuscuz do almoço. Hoje vamos fazer o que tem. Vamos cozinhar com o que tem. Além do cupcake, eu vou ensinar também nesse vlog a fazer um leite condensado fake. Que é com o que tem também. Vamos lá então pra cozinha. Eu tenho o cuscuz aqui já pronto pra colocar na cuscuzeira. Mas quando eu terminar esse aqui, eu vou mostrar aqui nesse vlog como é que eu faço pra fazer a massa do cuscuz. Pera aí. Enquanto mamãe cozinha, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele, lá vem ele. Então, uma dica que eu aprendi esses dias lá no Instagram com uma amiga. É colocar manteiga antes de colocar o cuscuz. Aí ele sai bem soltinho, ó. Você coloca manteiga na forma do cuscuz, aí ele sai soltinho. Agora eu vou colocar o cuscuz dentro. Coloco a água aqui. Daqui a pouco eu mostro como é que eu molho o cuscuz. Eu já mostrei em outros vlogs por aqui, mas vou mostrar de novo. Pra fazer o cuscuz, eu uso uma medida inteira de cuscuz. Vamos supor que eu use um copo de cuscuz. Um copo de cuscuz. Meio copo de água. Dois copos de cuscuz. Um copo de água. Dá pra entender? Eu vou colocar mais um pouco. Ó, coloquei o cuscuz. A água, você vai colocando... Colocando e vendo. Vai molhando a massa e vendo se tá bom. Ó. Não pode ficar muito molhada. É só pra hidratar a massa. Ó, molhou. Tem gente que bota sal, tem gente que bota açúcar. Como é pra gente almoçar, vou fazer... Já fiz ali o ovo. E eu vou colocar sal pra gente almoçar. Quando eu faço cuscuz, eu não faço outra coisa. Tipo arroz, feijão, não. A gente come só o cuscuz com o tempero. Hoje vai ser cuscuz com ovo. Terminei. Vou colocar o sal. Aí tá pronto. Então, vamos agora fazer os cupcakes. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar no micro-ondas as duas colheres de manteiga. Tem que ser derretida. Então, eu coloco no micro-ondas 30 segundos pra derreter. Aí eu volto aqui pra gente começar a receita. Vamos lá começar a nossa receitinha. Os ingredientes são dois ovos, uma xícara de açúcar que já está aqui separado, uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de leite, só que eu tô sem leite e vou colocar água, tomara que dê certo. Duas colheres de manteiga derretida, eu já derreti no micro-ondas e eu acho que eu já falei aqui, né? Porque eu tô aqui no Instagram, eu fico meio perdida. Meia colher de fermento e só isso. Vamos lá fazer agora. Eu vou colocar os ovos. Aqui. Você começa sempre com os líquidos. Ó, os ovos, o açúcar e a manteiga. Agora eu vou correr aqui o vídeo e daqui a pouco eu volto conversando. Gente, já terminei de bater a massa. Agora eu vou só untar as forminhas. Essas minhas forminhas aqui faz tanto tempo que eu tenho elas. Eu tinha mais aqui, a Belinha pegou pra brincar e perdeu. Ó, é só untar igual a unta bolo. Eu tenho outra de silicone também. Essas aqui é boa porque dá quatro na iFry, dá certinho. Vou untar aqui as outras. E a de silicone não precisa untar. Eu não untei, eu untei não e deu certo. Ó, bota manteiga. Farinha de trigo. Só um pouquinho mesmo. Vou untar aqui e aí daqui a pouco eu volto. Pera aí. Ó, já coloquei aqui pra pré-aquecer. Coloco cinco minutinhos e duzentos graus. Aí quando estiver prontinho, eu já coloco os bolinhos na iFry. Agora é só encher as forminhas. Vai enchendo. Não é pra encher toda, tá? Não enche toda, que ele vai subir esse bolinho. Coloco, ó, um pouco mais da metade. Opa. Olha só. Já coloquei aqui os bolinhos. Eu coloco esse alumínio aqui porque caso o vaso não suja tanto, né? Aí eu vou agora levar pra... Pro fogo, né? Pro negócio aqui que eu esqueci o nome agora. Levar pra iFry, né? O Bé que tá me dizendo aqui. Aí eu vou colocar doze minutinhos. Pera aí que eu vou mostrar. Olha só. Doze minutos. Temperatura que eu já tinha colocado. Duzentos graus. Aí eu vou observar na metade do tempo pra ver como é que o bolinho tá. Vamos lá. Pera aí. Pera aí, tá quente. Então, aqui. Tem uma plateca rindo de mim. Pronto. Deu certo. Agora é só colocar... Pra enxistirar um pouquinho que eu vou desenformar. Agora é só colocar os outros. Ó. Tá vendo? Pera aí que eu vou colocar os outros. Pera aí, Belinha. Tá quente. Tirar a mão, filha. Pera aí que daqui a pouco eu mostro. Deixa eu só colocar aqui. Ai, que era a mão. Quente, 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 quente. Pera aí. Caiu o que eu disse que aqui já fez foi caído. Pera aí, filha. Não mexe não, ó. Tem um que já caiu. Ai. Ó, cobri quatro. Pera aí. Nossa, eles são três mães. Quatro. Um, dois, três, quatro, né? Ó, cobri quatro. Agora eu vou pro forno de novo. Doze minutinhos. Já desenformei, ó. Fica lindinho. Eu não sei por que que fica essa parte, mas você pode cortar. Ó. Se você for decorar o seu cupcake, só você cortar. Dá uma arrumadinha nele. Não faça como eu que eu tô fazendo, filmando sem olhar. E se o bolo tá quente, né? Ó. Aí você bota naqueles... Já dá pra botar ele na... Na iFry com papelzinho, né? Aquele papelzinho de bolinho. Só que eu não tenho aí. Ó. Tá pronto. Tá pra ver, né? Que tá bem fofinho. Prova aqui, provadora. Vem cá. Ela tá lavando aqui as... As formas pra mim. Tá lavando minha mão. Também já tá. Vai. Não, mas porque nós queremos... Vai. Pega. Tá com gosto. Hum. De bolo de banana. Bolo de banana. Certo. Lembrando que esse bolo aqui não tem leite, porque... Eu tô sem leite, aí eu botei água. Deu certo, olha só. Agora vamos ao leite condensado fake. Próxima receitinha desse vídeo. Cuida. Vamos agora pro leite condensado fake. É... A receita é... Uma xícara de leite líquido e açúcar. Uma xícara de açúcar. Como eu tô sem o leite líquido, eu vou usar esse aqui que eu tenho em pó. É menos de uma xícara. Aí eu vou colocar água e açúcar. Aí é só levar pro fogo e mexer. Vamos lá. Como é que tá? É levar doce, ó. Vou levar pro fogo e pegar pro fogo. O leite condensado tá pronto, agora eu vou só colocar aqui o chocolate e mexer. Cupcake. Cupcakes prontinhos. Haha! Ficou lindo. Isso aqui não é queimado, é porque fica bem douradinho mesmo, mas não tem gosto queimado. Quando eu fizer pra alguma festa, aí eu faço mais bonitinho. Mas a gente vai comer aqui normal. Eu gostei. E tá uma delícia. Aqui eu já tinha aqui em casa e o brigadeiro foi o que eu fiz agora. Eu coloquei só o chocolate que eu me mostrei. E espero que vocês tenham gostado da receitinha. E aí? Prova. Ai, eu quero um três. Tu já comeu bem três. Eu pôs só dois. E aí? Tá bom? Tá bom. É um pouquinho. Aprovado? Eu quero também com brigadeiro. Bora, eu vou pegar um prato, peraí. Vou pegar um pequeno, pra que se ela estragar, que ela já comeu bem uns três. Um pequenininho, eu quero um grande. se você gostou, eu quero estar com as coisas. O que você achou do bolo e do leite de coresado fake Eu tô com umas ideias aí Um desafio que eu tô pensando em fazer De passar um dia inteiro Cozinhando só com iFry Se você quer que eu faça aqui no canal esse desafio Comenta aqui embaixo Hashtag um dia sem fogão Eu vou deixar a hashtag aqui pra você ir lá Escrever aqui embaixo Pra eu saber Vamos colocar uma hashtag mais fácil Hashtag sem fogão Aí eu vou fazer um dia inteiro só fazendo comida na iFry Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Se você não tem ainda sua iFry Não fique triste Eu ganhei a minha iFry esse ano De orar as mães Foi uma surpresa Deus prepara a surpresa para os seus filhos Então eu creio que vai chegar a hora certa De você ter a sua também Então não fique triste, se alegre É isso mesmo A gente precisa se alegrar Com quem se alegra Com quem está alegre Porque Deus se alegra conosco Quando nós nos alegramos com os nossos irmãos Que estão alegres Entendeu, né? Então a gente se vê no próximo vídeo Deus abençoe a tua casa A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo Tchau Se você gostou Deixa aqui embaixo O que você achou desse vídeo E se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o teu joinha E se não é inscrito no canal ainda Se inscreve, mulher Pra participar da família Tchau 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 Tchau